Agora é oficial! Depois de muita espera, especulação, vai não vai, a Build confirmou a produção local dos seus carros elétricos aqui no Brasil. Mas quais carros a marca produzirá por aqui? Vamos entender tudo isso. A Build anunciou oficialmente que realizará um investimento de 3 bilhões na aquisição e adequação da antiga fábrica da Ford na Bahia, para a produção de veículos elétricos. Hoje, a montadora chinesa atua no país com venda de importados. Com a produção local, a expectativa é que seus carros fiquem mais baratos, tá? A marca também afirmou em nota que a produção nacional vai permitir preços mais competitivos e, claro, a possibilidade de um povo apaixonado por carros ter acesso ao sonho de consumo da nova era moderna, ou seja, um carro elétrico na garagem. Com a reformulação da fábrica, que pertencia à Ford, que foi inaugurada lá em 2021 e encerrada 20 anos mais tarde, tendo produzido ali modelos como o Fiesta, o K, o X-Port e até o Courier, a marca estadunidense, o complexo industrial passará a ser composto, então, por três células Fabrice. Uma delas será dedicada à produção de chassis para ônibus e caminhões elétricos. A principal, então, irá produzir carros híbridos e elétricos com uma capacidade estimada em até 150 mil unidades por ano ali na primeira fase, podendo chegar até 300 mil unidades ali ao longo dos próximos anos. O modelo mais cotado para inaugurar a linha de produção é o recém-lançado Build Dolphin EV, modelo 100% elétrico que já foi lançado no Brasil e que atualmente é importado. Outro modelo cotado para ganhar a produção local é o Build Song Plus, um SUV híbrido plug-in, atualmente vendido aqui por R$ 269.990. Assim como seu irmão compacto, esse valor é super competitivo e tende ali a melhorar ainda mais com o início da produção local. Uma terceira célula estará voltada ao processamento de lítio e ferros fosfato, tá? Metais, então, ali, essenciais para a produção de baterias e também atenderá o mercado externo, utilizando-se ali da estrutura portuária existente na região, ou seja, ali o porto de Aracatu também na Bahia. A marca também afirmou que as novas fábricas no Brasil vão permitir, então, a introdução e a aceleração da heteromobilidade no país. Movimento-chave para combater, então, mudanças climáticas e, de fato, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso de acordo com a própria Build, tá? Com previsão de funcionamento já no segundo semestre de 2024, as três unidades fabris devem gerar, então, segundo a empresa, mais de 5 mil empregos. A montadora afirma que irá contribuir para o desenvolvimento regional, dando, então, assim, prioridade a fornecedores locais. Para a realização das obras civis, a Build também vai priorizar ali a contratação de empresas estabelecidas ali na região. É válido lembrar que o movimento de carros elétricos tem crescido de forma exponencial aqui no mercado brasileiro. E as marcas, principalmente as chinesas, enxergam o país como um ótimo local para ter ali a produção local. As são bem diferentes das montadoras mais tradicionais, como a gente comenta bastante lá no nosso site. Além da Build, a GWM é outra marca chinesa que também terá produção local. Nesse caso, ela adquiriu a antiga fábrica da Mercedes-Benz aqui no interior de São Paulo. O local também passa por um processo de reforma e modernização e a ideia é que o grupo automotivo também comece a operar ali e ter as suas primeiras atividades logo no próximo ano. E aí, você está empolgado para o início dessa nova era? Então é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você achou sobre o tema e, claro, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, até mais!